Música Estamos aqui no caminho do vinho No Paraná E pela primeira vez na minha vida Eu vou entrar Numa fábrica de vinho Legal que tem vários doces Que eu comprei Lá em Minas Aqui também vende Um bananadinho E esses doces aqui São maravilhosos Eu comprei Parece que tem um calabouche Meu cunhado Aqui na verdade é onde faz os vinhos E aqui é onde fazia antigamente Ali está o Nelson Aqui é onde fazia vinho Então aqui ó Como eles faziam vinho Antiga vinho que eles armazenavam nesses Nesses barrios Aí depois com o tempo Eles melhoraram e fizeram esses grandes aqui E hoje em dia o presente O presente é aqui ó É de metal E isso é como eles armazenam hoje e fabricam o vinho Hoje está fechado aqui como eles fazem a fabricação Mas pode voltar aqui em janeiro e fevereiro Daí vai estar aberto Mas bebam água Parece que tem um calabouço a gente descendo aqui né Parece um castelo antigo Quer tirar uma facadinha de assim? Aqui? Um pouquinho de Curitiba pra vocês Sander, como que é o nome dessa parte aqui de Curitiba? Aqui? Aqui já é o Cabral Então pra quem trabalhou no Cabral Aqui a culpa é do Cabral E eles eu acho que é o que faz essa grama Fica tão bonitinho aí pequenininho Eles são a máquina de cortar grama? É, eles são a máquina de grama aqui do parque Olha como é que a grama fica bonitinha Porque aí tá Capivara E os patinhos 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 Obrigado.